Senhor de toda publicidade enganosa, inventor do botão de skip, seja bem-vindo, Mr. Marketing. Num episódio de hoje, o inimigo da sacadinha publicitária vai mostrar como os refrigerantes têm tanto gás nos comerciais. Primeiro, ele pega um comprimido efervescente. Em seguida, coloca o refrigerante no copo. E depois, joga o comprimido dentro. Vindo, não é mesmo? Mas não vá tomar isso. Com 50% menos açúcar, Fisco tem menos marketing.